Fala meus amigos, tudo bem por aí? Eu vou iniciar um trabalho aqui de substituição de campana de um trompete baistra de vários e nós vamos trocar por uma campana nova, original então eu vou mostrar pra vocês aí, tá legal? Pra vocês acompanharem, beleza? Então, vamos lá! Então vamos lá pessoal, olha aí ó trompete ba, vincente ba original é um bar 72 e aqui está a campana original tá vendo? Original nós vamos efetuar a troca e depois vamos fazer um banho de prata completo no trompete e aí e aí então pessoal, está aí o trompete agora com a campana removida e aqui já está pronto pra receber a nova campana uma campana original do incente ba e aqui já está extra de vários vamos ver se vai dar pra aparecer acho que dá, né? Original não pode observar que o formato da curva é exatamente igual ó o tamanho da campana exatamente igual tudo purinho, tá bom? então agora a gente já vai preparar então agora a gente já vai preparar pra seguir com a montagem e posteriormente apagar olha aí pessoal o trompete já está com a campana montada no lugar e agora eu vou fazer a solta todo alinhamento foi conferido o trompete ba extra de vários modelo 72 agora recebendo uma campana novíssima original genuína e incente ba vamos lá? o trompete Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal